E aí pessoal suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, e pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN Gente, vocês já sonharam em fazer uma casa voadora aqui no Minecraft? Pois, hoje vamos fazer uma casa que voa aqui no Minecraft Essa é uma coisa incrível, uma coisa muito, muito épica Mas, antes de tudo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque isso é muito importante Pra essa casa voadora poder funcionar, você vai precisar instalar duas coisinhas A primeira vai ser um datapack, que eu vou deixar aí na descrição E a segunda vai ser uma textura Se você não colocar essas duas coisas, não tem como fazer, gente Infelizmente, não tem como fazer Então, bora lá, que eu quero ver essa casa voando pelos céus do Minecraft Vai ser uma coisa muito épica Descendo madeira Boa, cheguei Olha só, gente, isso é tão bugado, mas tão bugado Que no local de você usar uma mesa de trabalho, um crafting table A gente vai usar um baú Sim, gente, um baú Onde já se viu craftar com baú Mas, é assim que funciona, é assim que as coisas funcionam Então, vamos lá A gente vai colocar o baú aqui E vai precisar colocar dentro do baú o craft pra poder construir a casa Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês o craft É exatamente essa aqui que eu deixei no meu inventário São três fileiras de madeira de pinheiro Um, dois, três Três fileiras Aí a gente vai colocar duas fileiras de madeira de carvalho Um aqui e um aqui Agora a gente vai colocar dez tijolos no meio Embaixo, três fileiras de novo Só que agora de tronco de carvalho De tronco de madeira de carvalho Então a gente coloca aqui E pronto, gente O craft está feito E agora, como é que faz pra funcionar, Natan Super simples A gente fecha o baú E na contagem regressiva Eu vou jogar a estrela do Nether aqui em cima E eu acho que vai funcionar Então, vamos lá É três É dois É um E... Foi Funcionou Funcionou Meu Deus, que épico Que coisa tão épica Calma Olha só, gente É uma casinha bem simples mesmo Mas isso não importa Porque tudo que você precisa Você tem aqui dentro Você tem livros pra fazer encantamento Você tem um baú do Ender Uma crafting table E uma fornalha E saindo aqui pra fora É uma casa bem humilde mesmo Uma casa bem simples Mas é porque Precisava ser uma casa meio compacta, né, gente Pra você poder sair andando Pelo Minecraft voando E isso é uma coisa muito, muito louca Então, dando 360 aqui pela casa Olha só Muito incrível Eu gostei Bonito Muito bonito mesmo Curtir Da hora Legal E vamos lá Colocar essa bodega Essa bodega Pra funcionar Mas antes de tudo Eu preciso Transformar essa casa Em um spawn Pra fazer isso Eu vou pegar 64 TNTs E vou jogar Aqui, ó Pronto Agora A casa Virou um spawn Ou seja Eu posso spawnar ela Onde eu quiser Se caso Deu um bugzinho, né Eu vou até duplicar Com a merca eu duplico Ó, pronto Dupliquei Eu tenho 64 casas Deixa eu deixar isso aqui E vamos lá 3, 2, 1 Coloca a casa aqui E vamos lá Olha só Olha só Opa Deixa eu tirar essa aqui Do meu inventário Ah, meu Deus Eu buguei a casa Caraca, volta Gente Acabei bugando um pouquinho A casa Mas, olha só Já voltei aqui, ó Essa casa bem bonita mesmo Você vai clicar Aqui Do lado dessa Desse negócio de livros Então, eu vou clicar E pronto Ó Tá abrindo as hélices E vai começar a rodar E agora começou a rodar Eu já posso É... Levantar a voo Com a casa voadora Olha só Ó Vamos lá Preparados Assim A pressão Tenhores passageiros Da casa voadora 157 Estamos preparados Para a viagem Por favor Ativelem os cintos E deixa o like Nesse vídeo Que é muito importante Então vamos lá Tem vários comandos Estranhos aqui Mas eu acho Que o comando Que funciona Para subir É esse daqui Ó Ó Funcionou Meu Deus Tá subindo Tá subindo Que épico Calma Olha gente Quando a tua casa Tá subindo Ó É bem estranho Como você controla Essa casa Você parece que você Tá dirigindo Um carro Um drone Uma coisa assim Ó Parou Sobe Sobe casinha Meu Deus A casa tá voando Gente A casa tá voando Tá Aí tem esses outros Botões aqui Pra que serve isso Ah Pra poder rodar A casa Olha só Tô dando Uma voltinha Na casa Que bonita Que bonita A casa Gente Ó E esse botão aqui Serve pra que? Acho que é pra andar Pra frente né? Deixa eu ver se funciona Ué Não tá andando Pra frente não Ué Ué A casa tá andando De costas Gente Como assim? Ué A casa anda de costas Gente Como assim? O cara que fez isso aqui Não tava muito bem Na cabeça não Mas tudo bem Eu não tô reclamando Tá? Essa casa aqui É muito épica Inclusive Eu gostaria de comentar Uma coisa com vocês A pessoa que fez isso aqui Ela com certeza Não dorme a noite não Ela não é ser humana Ela deve ser um ET Porque Como é que uma pessoa Consegue fazer uma casa Que voa no Minecraft? Porque o Minecraft Porque o Minecraft Ele é simétrico Gente O que é ser simétrico? Simétrico É que É como se fosse um Lego Encaixa E ele fica bem retinho E pra ele ter feito Essa casa voadora Ó Tá vendo que a casa Tá na diagonal? Pra ele ter conseguido Criar isso É uma pessoa Muito, muito Inteligente Gente A gente tem que Que agradecer muito Esse cara Que fez essa casa Mas ó Eu já vou pousar Em cima da montanha É o primeiro canto Que eu vou pousar É em cima da montanha Então vamos pousar Em cima da montanha Tô chegando Ó Que que é isso Ó Tô chegando Tá então Vamos lá Tô pousando Aqui Pousar Vamos pousar O que que será Que vai acontecer? Será que a casa Vai desaparecer Quando eu pousar? Não sei Calma Vamos lá Vamos lá Pousa A casinha Aqui Vai Desce Desce Boa Vou pousar Em cima da montanha Gente Que coisa tão épica Uma casa voadora Em cima da montanha Vou pousar Pousei 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 Para Para de andar Oh Que épico Que épico Aí agora Eu só clico aqui Pra sair da casa Oxi Oxi Que Bugou totalmente Meu Deus Eu tinha colocado a casa Pro outro lado Só que aí Quando eu saí da casa Ela virou pra esse lado Sei lá Que coisa tão doida Caraca Mas olha só Olha só gente Eu tô em cima da montanha Com a casa Muito Muito épico mesmo Aí vocês estão pensando Ah mas é só uma casa voadora Não tem nada de mais Olha só gente Essa casa voadora Deixa eu abrir as hélices Essa parte é muito legal Essa parte é muito legal Essa casa Tem poderes Especiais E eu vou mostrar pra vocês Ainda nesse vídeo Calma Eu só precisava achar um animal Calma Vamos subir Levantar o pouso Levantando o pouso Na casa voadora Onde é que será que tem bicho Acho que naquele canto ali Deve ter bicho Então vamos pra lá Vamos pra lá Então Vamos pra lá Eu quero achar um bicho Pra poder testar Se funciona Ou não Funciona Oh meu Deus Eu não sei controlar a casa Calma Eu quero ir pra aquela direção Tá Roda 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 Parou Boa Eu quero ir nessa direção Vamos lá Vamos lá Descendo Descendo Será que não vai ter Nenhum animalzinho Pra gente poder testar Olha só gente É esse super poder aqui Ó Tá vendo Que tá meio que sugando É Vocês já viram Aqueles desenhos Que chega um disco voador E o disco voador Ele pega E ele suga O animal Que tá Normalmente é uma vaca Né gente Então Essa casa Ela também tem isso De sugar Tudo que tá embaixo Lá pra cima da casa Como se fosse Um disco voador Calma Ó Tô vendo os animalzinhos Os animaizinhos ali Calma Animal Animal Animalzinho ali Animalzinho ali Para 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 Vai 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 Ó Tô vendo animalzinho ali Eu vou parar exatamente em cima Calma E vou pegar os dois animais Aqui pra dentro de casa Vamos ver Isso aqui vai ser muito épico Deixa eu sugar eles 3 2 1 Ih Olha Olha Tá subindo Tá subindo Tá subindo Caraca Que top Gente Calma Será que eu consigo Ver eles Deixa eu ver se eu consigo Ver eles Calma Deixa eu ver se eu consigo Oi cavalo Oi bebê cavalo Tudo bem com vocês Tá gente Agora chegou a hora Que eu queria mostrar Um outro super poder Pra vocês Tá começando a ficar de noite E uma Ah meu Deus Os cavalos caíram Meu Deus Ai coitados Um dos poderes Um dos poderes Dessa casa Também é Tacar TNT Gente É meio que uma chuva De TNT Uma coisa muito épica Então vamos pilotar Esse negócio aqui É difícil É difícil pilotar Isso aqui Deixa eu só ver Se eu acho Algum zumbi Alguma coisa do tipo Agora Eu vou ter que matar Os zumbis Com a minha casa Voadora Gente Caraca Onde é que será que tem zumbi Eu tô vendo zumbi ali Eu tô vendo zumbi ali Eu acho que vocês não estão vendo Mas eu tô vendo Vem cá zumbizinho Vem cá zumbizinho Meu Deus Tem um creeper E tem uma aranha E tem o Enderman ali também Oh Oh Olha só Bomba Hahaha Bomba Caraca Que top Que top Que top Eles fugindo Eles fugindo Ah meu Deus Calma Tem uma aqui embaixo Bomba Boa Calma Ali o Enderman É É Vamos lá Bomba Meu Deus Eu quase matei o Enderman Calma Vamos lá Faz aqui A volta Meu Deus Isso aqui é muito engraçado Gente Isso aqui é muito Muito Engraçado Calma Bomba Bomba Matei 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 o Enderman Caramba Isso é muito top Isso é muito top Gente Vai Agora eu vou matar aquele Zumbi ali embaixo Ou é um creeper É um creeper Creeper Ah o creeper tá vivo ainda Esse creeper Esses creepers Tem bastante vida hein Tá Vamos aqui pra trás Olha só Oh Oh Para Para a casinha Para a casinha Calma Aqui Aqui Vai Boa Ah não Esse creeper ainda tá vivo Ele tá de palhaçada com a minha cara Tá de palhaçada com a minha cara Meu Deus gente O creeper tem vida infinita Não é possível Tá Vem cá creeper Vem cá creeper Meu Deus Isso é muito difícil dirigir Isso é muito difícil dirigir Bomba Bomba Ai não dá certo Calma Eu só vou terminar esse vídeo Quando eu acabar de terminar com o creeper Vem cá senhor creeper Vem cá Toma Toma Acertei Calma Eu acho que ele tá na vida Acho que ele tá na vida gente Vamos lá Só mais um golpe Só mais um golpe Só mais um golpe Vai 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 Toma Toma Conseguimos Conseguimos Acabamos com o creeper Então é isso aí gente Eu tô terminando esse vídeo por aqui Não se esquece de deixar seu like Se inscrevendo É muito importante Ativa o sininho E comenta se vocês gostaram dessa casa voadora Porque gente Eu gostei bastante Olha só É uma casa voadora Bem épica Bem bonita mesmo E é isso aí Um beijo pras meninas Um abraço pros meninos Ou um beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau E tchau